Como sempre, a gente tradicionalmente faz uma rodada aqui no começo da minha fala para quem estiver aqui de novo, pessoas novas nessa reunião de hoje, que não tiveram nas oficinas anteriores e que gostaria de se apresentar por alguns segundos. Eu sei que tem algumas carinhas novas por aqui, então se você está nesse evento pela primeira vez e quiser falar alguns segundos sobre quem é você, de qual instituição de ensino você é, se você já fez algum projeto wiki, esse é o momento. Eu vou até parar aqui de compartilhar um pouquinho. Se alguém tiver a vontade para falar. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Paula Bertran, eu sou professora da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. E eu tenho a elaboração de verbetes como avaliação obrigatória da minha disciplina há mais de oito anos. Essa ocasião de reencontro reaviva a minha atenção para atualizações. Eu fiz parte de um encontro do Wikimedia na Universidade oito anos atrás. Enfim, agradeço a oportunidade de me envolver mais com o projeto. Obrigada. Obrigada a você, Maria Paula. Se alguém mais quiser se apresentar. Diana, eu vi que você abriu a tela. Meu nome é Diana, atualmente estou na direção do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. E a gente está fazendo uma colaboração com a WIC para criar um espaço glam, aí com a Giovana na WIC. Então, eu vim para conhecer um pouco mais o trabalho. E, eventualmente, copiar... Cadê a... Quem apresentou agora antes? Cadê a colega? Já me perdi aqui. A Maria Paula. A Maria Paula. E, eventualmente, copiar a Maria Paula, que eu pensei este ano de também dar como dizer... Trabalho de conclusão da disciplina, alguns verbetes. Então, estou aqui para ver como é que funciona. Tá bom. Obrigada. Obrigada a você, Diana. Alguém mais quer se apresentar? Oi, boa tarde. Eu sou a Alessandra Sameli, do curso de Fonoaudiologia da Universidade de São Paulo. No ano passado, trabalhamos num grupo, junto com a Thais Morata, no Dia Mundial da Audição. Trabalhamos com alguns verbetes, né? Para fazer a divulgação aí da promoção da saúde auditiva. no ano... Acho que foi no ano retrasado, isso. No ano passado, fizemos um trabalho aí com a Giovana também. Fizemos um... No programa de pós-graduação, uma divulgação do... Da Wikipédia, no programa de pós, para algumas pessoas aprenderem como trabalhar com esse tipo de ferramenta, né? Para a divulgação da... Como um aliado aí de uma ferramenta importante para a divulgação de informações de saúde, enfim, de conhecimento. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Alessandra, pela apresentação. Foi ótimo o evento ano passado também. Muito obrigada. Alguém mais quiser se apresentar, por favor? Ah, eu quero falar. Eu acho que a Lilian também vai querer, hein, Lilian? Precisamos, né, divulgar a fonoaudiologia. Olha só quantos profissionais fonoaudiólogos aqui. Eu sou a Fernanda, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Antes de ser fã da UIC, eu sou fã da Thaís Morata. E agora eu sou fã de carteirinha do Alexandre. Da Lilian eu já era há muito tempo também. Tenho um projeto de extensão junto à Wikipédia com os meus alunos da graduação há dois anos. E também na área de saúde auditiva. Então, utilizar a Wikipédia como... Minha aluna, Diana, que está aqui hoje também. Utilizar a Wikipédia como uma estratégia, uma ferramenta, tanto da parte de metodologia ativa de ensino, quanto na promoção de saúde auditiva, né, de conteúdos científicos que cheguem efetivamente na comunidade. Então, pela primeira vez eu participo dessa reunião. Estou muito feliz e espero que seja a primeira somente de muitas. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Bem-vinda. Espero que você possa voltar nos próximos eventos. Alguém mais gostaria de se apresentar? Eu já me apresentei nas outras, né, mas a Fernanda me chamou aqui agora, mas eu só quero... Desculpa, né? Não, 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 não. Eu só quero registrar a... Que tem dois alunos, a Larissa e o Héctor, que são alunos nossos da FOB, alunos da graduação, e eles acabaram de receber uma bolsa de pesquisa para desenvolver conteúdos na Wikipédia. Um na área de extensão e o outro na área da graduação. Então, eles estão aqui também para aprender. Eu já sabia que eles não iam se apresentar, então eu estou apresentando. Um beijo, obrigada. Alguém mais gostaria de se apresentar? Senão a gente passa, então, para o resto da minha apresentação. Ah, e obrigada, Daniel, se você conseguir gravar e compartilhar com a gente. Estamos com um problema justamente com a gravação aqui dessa oficina hoje. Então, se você puder, seria ótimo. Eu vou tentar aqui também um plugin no meu computador. O pessoal do Ico Movimento Brasil também está tentando. Mas talvez tenhamos um problema justamente nessa oficina com relação a isso, que é uma pena. Mas vamos dar um jeito aqui durante as apresentações. Então, eu vou continuar aqui rapidamente com a minha fala, só para passar alguns informes. Finais. Como a gente tem algumas pessoas, várias pessoas novas nessa oficina de hoje, eu vou só, então, repetir algumas coisas que talvez quem já participou das oficinas anteriores já tenha ouvido algumas vezes. Então, só para falar um pouquinho sobre os objetivos das nossas oficinas, que é, o primeiro deles, auxiliar aqueles que utilizarem, que utilizam as plataformas Wikimedia com propósitos educacionais. Estimular o uso de formatos alternativos de ensino. E eu gosto sempre de deixar um adendo aqui, que a gente não quer transformar toda a educação de forma remota em ensino à distância. O que a gente se propõe, na verdade, é pensar em outras maneiras de utilizar outros recursos educacionais na sala de aula e a Wikipédia, os projetos Wikimedia são um deles. Além disso, o terceiro objetivo é apresentar um panorama renovado dos programas de educação Wiki. E, através desse processo, também dar voz aos educadores que utilizam as plataformas e, nesse processo, entender as dificuldades que eles enfrentam, que geralmente são muitas. É um universo próprio, é um universo complicado e difícil. Então, a gente também quer, nesse processo, entender essas dificuldades e tentar ajudar da melhor maneira. E uma das melhores maneiras que a gente entende para esse auxílio é justamente nesse sexto objetivo, que é formando uma rede de apoio para os educadores. Que é justamente uma rede de apoio que a gente faz no canal do Slack, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouquinho. Mas, antes de falar sobre o canal do Slack, dessa rede de apoio, só dando aquele panorama geral sobre os programas de educação Wikimedia no Brasil. Atualmente, a gente tem 186 programas acontecendo. Isso é um link do Outreach Dashboard. E esses números também são do Outreach Dashboard, que é a ferramenta que a Thais e o Alexandre vão falar bastante hoje com a gente. E, nessa ferramenta, a gente tem lá 186 programas que acontecem em diversas instituições de ensino, com mais de 4.150 editores. Isso são alunos que contribuíram para esses projetos. Com mais de 118 milhões de palavras adicionadas. Mais de 300 mil referências adicionadas. E, como a gente está falando de Wikipédia, então, mais de 81 milhões de visualizações de artigo. O que é um número insano, absurdo. Porque a gente está falando justamente de um dos maiores sites do mundo. E, além disso, foram mais de 114 mil verbetes editados, artigos editados, e mais de 64 mil artigos criados. Isso são só alguns dos números que são de programas de educação que estão ligados ao Outreach Dashboard. Tem alguns programas, até alguns programas mais antigos que não estão lá. Então, esse não é o número total de todos os programas de educação que acontecem. Tem muitos professores que, até por não saber da existência dessa ferramenta, acabam também não utilizando para acompanhamento das suas atividades. Então, acabam aqui os números, provavelmente, dos programas de educação no Brasil, nas plataformas Wikimedia, são muito maiores do que esses que eu estou já apresentando aqui, o que já são enormes, já são muito grandes. E esses programas, geralmente, também acontecem em várias plataformas. Então, na Wikipédia, no Wikimedia Commons, no Wikidata, que são várias plataformas do universo Wikimedia, em vários contextos diferentes. Então, também tem parcerias com museus, com bibliotecas e com outras instituições educacionais e acadêmicas. Então, as opções são realmente várias. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho, cada oficina a gente trata sobre alguns desses assuntos. Então, nós já tivemos uma oficina que falou sobre, justamente, museus nesse contexto, outras sobre bibliotecas. Então, a gente está sempre tratando, tentando tratar dessas várias facetas. Além disso, aqui um pouquinho mais sobre o panorama brasileiro. Esses são números que são de março, ou abril de 2020. Então, desde que a pandemia começou, esses números mudaram bastante. Então, a gente terá que fazer uma reavaliação desses números depois que esse ano letivo acabar. Mas, até o momento que a gente conseguiu analisar e compor aqui, nós temos 18 instituições de ensino na Wikipédia em português, 24 grupos de estudo, 42 professores e mais 4 monitores, 61 embaixadores, que são os usuários... que são os usuários wiki que ajudam na edição desses verbetes e auxiliam os professores e os educadores nessas aulas, nessas disciplinas. E mais de 180 programas, cursos e classes. Como eu falei, nós, então, estamos aqui, nós do Wikimovimento Brasil, estamos aqui pelo principal motivo, que é fornecer essa rede de apoio para os educadores, né? E a gente, a gente pensa que, né, as duas melhores formas de prover esse apoio é através do portal das oficinas Wikimedia Educação, e aí, essas oficinas aqui que nós estamos fazendo entram nesse aspecto, e também o grupo de educadores e interessados no universo de educação Wikimedia, que fica dentro do Slack do WMB. Caso você queira entrar nesse Slack, é só enviar um e-mail para a gente, ou deixar aqui no chat, o seu e-mail, que a gente te coloca, então, nesse portal, nesse canal. Além disso, né, nós temos o portal das oficinas Wikimedia Educação, e eu vou só mostrar rapidamente esse portal para vocês. Então, esse aqui é a página oficial, e principal das oficinas, né? Então, aqui a gente fala um pouco sobre os objetivos dessas oficinas, a gente deixa alguns links para a oficina que vai acontecer nas próximas semanas, a gente também deixa os dados da oficina anterior, para quem quiser ver, algumas outras informações, como também a página de discussão, o grupo no Slack, e algumas outras informações básicas sobre esse evento. Aqui do lado, nesse outro link, nós temos a página sobre oficinas anteriores, em que a gente reúne todas as informações de todas as oficinas, e cada uma delas, você pode entrar, então, e saber mais informações sobre elas, né? Então, por exemplo, aqui a quinta oficina que nós temos hoje, aqui nós temos a programação, logo mais vai ter também os slides, e a gravação disponível aqui, além do resumo dos palestrantes, e o resumo da apresentação, e algumas outras informações. No cabeçalho, nós ainda temos também aqui, o terceiro link, com a página de materiais, justamente que reúne todos os vídeos, e os slides, os materiais, dessas oficinas em um só local, e também alguns materiais de apoio, logo mais a gente vai colocar alguns outros vídeos aqui, que o Movimento Brasil está produzindo, justamente para ajudar os educadores nesse processo, de tentar passar esse conhecimento, e principalmente como editar para os seus alunos, então, logo mais vai ter uma sessão sobre isso aqui, e tem alguns materiais de divulgação das oficinas também. Aqui do lado, nós temos também a página de participantes, que é muito legal essa página de participantes, justamente porque a gente consegue ver quem são as pessoas mais interessadas nos eventos, e a gente usa essa página, então, também como uma base para mandar alguns informes das oficinas de educação, eventualmente, pelo e-mail Wiki, que fica associado à conta da pessoa, ou então na página de discussão da pessoa, nos projetos Wiki, na Wikipédia, ou aqui na Wikiversidade. Se você tiver uma conta Wiki, o que você faz para assinar essa página, é simplesmente, então, copiar esse código que está aqui em cima, esse jogo da velha, e esses quatro símbolos, clica em editar código fonte da página, e aí vai até lá embaixo, seleciona essa linha aqui, cola esse código, e aí publica a sua alteração, e você, então, vai ter assinado a página, eu não vou assinar agora, porque eu já assinei a página, então não faz sentido, mas é assim que você assina a página, e é muito legal para a gente saber quem realmente tem conta Wiki e está interessada nessas oficinas. Beleza? Bom, além disso, vou continuar aqui a apresentação nos slides. Como eu falei, as gravações dessas oficinas estão sempre disponibilizadas na Wiki, então essas gravações ficam na página do evento, e ficam também no Wiki Media Commons, que é a plataforma multimídia das plataformas Wiki, e no YouTube do Wiki Movimento Brasil, eu estou deixando os links para todas essas coisas que eu estou falando aqui, mas o pessoal do Wiki Movimento Brasil pode deixar o link no chat também, se já não estiverem fazendo isso, e como eu falei, também temos ali a página dos materiais disponibilizados. Aqui só uma palhinha das gravações que nós temos, então no YouTube, no Wiki Media Commons, e no YouTube, inclusive, nós temos uma playlist só sobre educação, só sobre os nossos vídeos das oficinas de educação, se você quiser assistir todas elas. No mês passado, a gente falou um pouco sobre alguns vídeos educacionais que o Wiki Movimento Brasil está fazendo. Eu não vou passar de novo, porque a gente passou no mês passado esse vídeo, mas só para vocês terem uma ideia, esse vídeo ensina como editar na Wikipedia, então como criar uma conta Wiki, de uma maneira bem didática e muito fácil, isso é uma das primeiras dificuldades que os alunos têm nos programas de educação, nos projetos de educação, então é um ótimo vídeo para você passar para os seus alunos caso você sinta necessidade. E além desse vídeo, a gente também está criando alguns outros, como usar a página de testes da Wikipedia, como inserir imagens do Commons na Wikipedia, do Wikimedia Commons na Wikipedia, como inserir referências, como adicionar categorias pelo editor visual e como adicionar ligações internas, que são algumas coisinhas bem do universo Wiki, que são simples, mas que podem ser um desafio quando a pessoa está começando a editar. E eventualmente nós vamos fazer outros vídeos também, por enquanto nós só temos o primeiro vídeo disponível, mas acho que provavelmente no próximo mês os outros vídeos vão estar já disponíveis também. E aí, por enquanto, se você não conseguir esperar, se você tiver alguma necessidade muito urgente de passar alguns vídeos para os seus alunos, eu deixo aqui uma página, que é a página do usuário do usuário Isocactus, que é o Valério, que participou da nossa segunda oficina. Eu acho que eu vi ele entrando aqui agora há pouco, então ele também pode deixar aí o link da página dele que tem esses vídeos. Aliás, obrigada por disponibilizar essa página para a gente, para todo mundo utilizar. em que tem alguns vídeos ensinando, então, a utilizar nome de usuário, criar uma conta, utilizar páginas de discussão, páginas de testes. Só que alguns desses vídeos não estão em português ou não estão com legendas em português, então talvez não dê para utilizar todos ainda. Então, por isso que o Weed Movimento Brasil está trabalhando para, então, fazer esses vídeos renovados e em português. Beleza? Então, bom, além disso, lembrando, então, só para vocês assinarem a página de participantes no portal das oficinas e caso vocês queiram nos ajudar a planejar as próximas oficinas, tenham ideias do que a gente pode fazer nas próximas oficinas e queiram apresentar vocês sobre os seus projetos de educação, vocês podem preencher esse formulário que eu estou deixando o link aqui e que vão deixar também o link no chat. E caso vocês queiram também falar com a gente sobre os seus projetos, entre em contato pelo e-mail do Weed Movimento Brasil, que é esse que eu estou deixando aqui, e também para quem já tiver, eu deixei também no começo da minha apresentação e posso deixar aqui no chat de novo o meu e-mail que também dá certo nesse sentido. Bom, só lembrando que nós temos, então, esse canal no Slack, reforçando isso, porque é muito importante esse Slack como local de comunicação não só com a gente, mas com o resto da comunidade, a gente está deixando agora, provavelmente daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos, um questionário lá no canal do Slack, porque a gente queria entender o que vocês querem ver na plataforma, né, então, que tipo de conteúdo nós podemos colocar ali para vocês, que tipo de discussões, então, é muito importante se vocês estiverem lá no Slack, que vocês respondam esse questionário para que a gente possa melhorar a comunicação lá dentro do Slack também. Além disso, eu queria deixar dois convites para vocês que nós estamos pensando em fazer alguns posts sobre educação no blog do Wikimovimento Brasil, que é esse link que eu estou deixando aqui para vocês. Então, caso vocês queiram participar contando um pouco do seu programa, do seu projeto de educação, ou contando sobre algum outro assunto que tenha a ver com educação e Wikimedia, a gente convida, então, vocês a escrever nesse blog, se vocês tiverem interesse, é só, então, entrar em contato com a gente também. E, além disso, a gente vai, nas próximas semanas, também fazer um post na newsletter de educação Wikimedia, que fica nesse link que eu estou deixando aqui. E a gente queria, então, mostrar alguns projetos de educação nessa newsletter, então, dar voz para esses professores que estão, ou educadores que estão fazendo projetos no momento, ou que já fizeram no passado. Então, se você tiver um projeto anterior ou presente que você acha que seria muito legal entrar na newsletter de educação, por favor, também entre em contato com a gente. Beleza? E agora, para encerrar, só avisando que nesse mês de outubro, nós do Wikimovimento Brasil estamos com vários eventos acontecendo, é um mês bem cheio e bem agitado para a gente. Desde o dia 1º e até o dia 31, nós temos duas campanhas. A primeira é o Wikloves Monuments, que é a maior campanha fotográfica do mundo, que fornece, faz com que chamam usuários para as plataformas Wikimedia para, então, disponibilizar imagens de monumentos de patrimônio de todos os países do mundo, mas, no caso, aqui a gente faz do Brasil. Então, eu convido vocês a participarem, tem aqui o link, vai até o dia 31 e o que é mais legal sobre essa campanha é que tem prêmios em dinheiro, então, se sua foto estiver muito boa, ela pode concorrer a alguma das melhores fotos do concurso, não só no Brasil, como internacionalmente, também, então, se você quiser saber mais sobre isso, é só entrar nesse link. Também, do dia 1º até o dia 31, nós estamos com um evento que se chama Wiki Ocupa Jundiaí, em que a gente tenta Wikidatificar a cidade de Jundiaí e colocar essa cidade no mapa da Wiki, né, então, fazer verbete na Wikipédia, fazer links, fazer itens no Wikidata, subir fotos sobre a cidade de Jundiaí, então, caso você queira auxiliar nesse trabalho, até o dia 31, você pode, estou deixando aqui também o link para esse evento, e agora, tem mais quatro eventos pontuais que nós temos, então, nos próximos dias, amanhã de manhã, a gente tem uma apresentação que é minha, que é no Creative Commons Virtual Globe Submit, que é uma, é conferência do Creative Commons que acontece todos os anos, né, em que, no caso, eu vou falar, então, sobre o caso das parcerias OpenGlan brasileiras na Wikipédia, em português, né, e caso vocês queiram assistir, vai acontecer amanhã das nove e meia às dez horas, e o evento é gratuito, você pode se inscrever a qualquer momento, e eu estou deixando aqui o link para a apresentação também, se vocês quiserem saber um pouco mais, e amanhã também, só que aí à tarde, nós temos o Wikidata Lab 25 sobre interoperabilidade e acesso aos dados, é um evento um pouco mais técnico, mas é um evento que nós do Wikimovimento Brasil já fazemos há muitos anos, e que é um evento muito conhecido pela comunidade Wiki, então, eu deixo aqui um convite para quem quer saber um pouquinho mais sobre o lado um pouco mais técnico de tudo que a gente está falando aqui, beleza? Esse evento acontece, então, às duas horas da tarde, tá? E no dia 24, nós temos a festa do Wikidata com o Abrat Código, a Diana, que estava se apresentando agora há pouco, é uma das pessoas que também está participando do Abrat Código, que é um evento, que é uma hackathon, em que algumas instituições culturais estão abrindo alguns data sets do seu acervo, para que, para algumas pessoas trabalharem, disponibilizarem esses dados de forma aberta na internet, então, nós vamos ter, então, no dia 24, um evento especial juntando as duas coisas, né, o Abrat Código e essa festa do Wikidata, que a gente chama, vocês podem saber mais também nesse link, e no dia 28, nós teremos a conferência Wikisite, que na verdade, é uma série de apresentações sobre diversos assuntos que o Wikimovimento Brasil está tratando nos últimos tempos, então, nós temos, por exemplo, uma apresentação da Amarilis, que é uma bibliotecária do Glam das Bibliotecas da USP, que vai falar um pouco sobre a experiência dela no Wikidata, então, se você está ainda entrando nesse universo no Wikidata e quer saber um pouco mais, essa é uma boa, é uma boa palestra para você, e as outras do Wikisite também, que são todas muito boas, e vai acontecer no dia 28. Bom, então, só para lembrá-los que para participar das próximas oficinas é preciso fazer uma inscrição prévia, nós sempre mandamos um convite atualizado para os participantes das oficinas anteriores, e lembrando, então, se você tem uma sugestão de tema, é só falar com a gente no Slack, no e-mail ou preenchendo o formulário. E, então, agora eu dou o espaço para Thais Morata e para o Alexandre Montilha, que vão, então, falar um pouquinho, a Thais é do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional, é pesquisadora e equimedista, e o Alexandre é da Universidade de São Paulo, doutorando e equimedista também. E aí, lembrando só que a próxima oficina acontecerá no dia 18 de novembro, das duas às 16 horas. E aí, agora eu vou parar um pouquinho de falar, e vou deixar, então, a Thais começar a falar. Thais, muito obrigada por ter topado e vou, então, deixar aqui o espaço para você. Muito obrigada. Obrigada, Giovanna, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e com tantos dos meus colaboradores, várias das pessoas que se apresentaram aqui participaram das atividades que eu vou descrever, então, é bom porque elas estão aqui, eu não estou aqui para mentir sozinha, elas podem contar parte da história também. Eu vou, então, dividir a minha apresentação, sempre tem esses problemas técnicos, mas como eu vou dividir os slides, eu acho que, aliás, os slides podem ser até mais interessantes do que o vídeo, porque assim a pessoa pode passar a seu próprio tempo, né? Vocês estão vendo meus slides agora? Sim. Tá isso. Perfeito. Tá, então, esses slides que eu coloquei, eu incluí o Alexandre, que é um grande colaborador em várias das atividades, aliás, foi o que a gente estava conversando no chat, foi no evento da USP em Bauru que eu conheci tanto o Alexandre como o João, foi um momento que realmente fez muita diferença nas atividades que a gente desenvolveu a partir daí, né? E também nessa ligação estão a Lilian Jacó Cortelletti, da USP de Bauru, junto com o Alexandre, e a Fernanda Zucchi, que está na faculdade de, na Universidade Federal de Santa Catarina, que foram pessoas que, mais recentemente, não são as únicas com quem eu colaborei, tem várias aqui nessa ligação, várias das alunas delas, fazendo um trabalho maravilhoso, mas, para colocar essa apresentação da oficina, eu baseei mais em alguns exemplos que eu trabalhei com esses colaboradores, né? Eu também acho importante, só para dar um, só para dar um contexto, então, eu sou fonaudióloga, eu me formei na PUC de São Paulo, e já há muitos anos eu trabalho no NIOSH, que é uma entidade do Ministério de Saúde dos Estados Unidos, parte do Centro, do Centers for Disease Control and Prevention, que a gente está, graças à pandemia, todo dia tem alguém falando do CDC, a gente faz parte, né, desse centro, e as atividades que eu vou descrever aqui são atividades que contam como meu trabalho, então, isso é uma, é uma atividade que é, a participação da Wikipédia, é uma atividade que eu faço no exercício da minha, da minha pesquisa com o NIOSH. Aliás, eu fiquei sabendo dessas possibilidades de colaboração com a Wikipédia através do grupo Cochrane, que eu sou uma, eu sou membro do corpo editorial na parte de saúde ocupacional, e foram, foi num evento da Cochrane que eu participei da primeira, da primeira editator com o James Hellman, e comecei a prestar atenção e descobri que o NIOSH, onde eu trabalho, já estava fazendo muitas coisas, né, então, foi aí que eu comecei a me engajar. Também, eu coloquei nesse slide que eu sou editora de uma outra revista científica da área de audiologia, né, que é a minha formação, e também faço parte do Wikijournal of Science. Eu coloco isso porque, só para dar uma ideia, que eu estou interessada, então, em pesquisa, em saúde pública e em publicação científica, porque a gente sabe que o mundo da publicação científica está mudando e não vai ser mais como costumava ser, é uma coisa que está em alta flutuação, né. Como eu contei para vocês, eu descobri, então, por várias fontes das colaborações com a Wikipédia, né, e institutos importantes de pesquisa, como o Instituto de Pesquisa de Câncer na Inglaterra, o grupo interessado em melhorar o acesso a informações de saúde por telefone, o National Institute of Health, todo mundo com, cada um com a sua estratégia para colaborar com a Wikipédia. Agora, essa foto do meu diretor, que, num encontro, ele muito cedo falou assim, olha, enquanto pesquisador, o nosso desafio é que a nossa pesquisa seja colocada em prática. A gente não, o modelo tradicional é que você vai em congresso, você fala com os outros cientistas, você publica em publicações científicas, e o público que precisa da nossa informação. Em geral, demora muito para essa informação fazer essa tradução da pesquisa até a prática. Então, ele fala, e outra coisa que ele colocou foi que a gente mais e mais percebe que as pessoas estão acessando a informação que a gente gera no CDC, no NIOSHI, pela Wikipédia. Então, a gente precisa desenvolver uma maneira de expandir e melhorar o conteúdo da Wikipédia na nossa área, e isso, então, as motivações, isso é que é importante pensar, por que eu vou me envolver com a Wikipédia? Tem vários, tem vários motivos, tanto a nível institucional como a nível pessoal. Uma delas é expandir a difusão de informações, né? A outra é demonstrar impacto das suas atividades e ter um reconhecimento acadêmico, né? Nesses dois gráficos, o de barra e o link do NIOSHI, a gente percebeu que, do ponto de ter um aspecto que é tanto altruísta, né? Você quer dividir o seu conhecimento de uma forma generosa, que tem um maior alcance, mas também tem um lado um pouco mais menos altruísta, que é o seu próprio interesse. Então, nesse caso, a biblioteca Cochrane percebe que mais e mais as pessoas estão tendo acesso às suas publicações, através da Wikipédia. Nesse caso, a gente vê aqui, olha, em 2018, foram 40 mil casos em que a pessoa estava lendo uma coisa sobre a Cochrane na Wikipédia e daí foi transferida para o site da Cochrane. No NIOSHI, também, a gente vê que mais e mais as pessoas estão chegando na nossa website porque eles viram uma coisa na Wikipédia. Então, quer dizer, tem um lado egoísta também, a gente está querendo trazer as pessoas para a nossa site. Mas também, não é só uma questão de egoísmo, principalmente pesquisadores que estão no início de carreira, eles têm que demonstrar impacto, então eles precisam saber que há um reconhecimento acadêmico que realmente vale a pena para eles investir em seu tempo em publicar e ajudar a melhorar a Wikipédia. Então, a gente tem, nós somos um órgão público, tem o interesse de disseminar o nosso conhecimento para o público em geral, então a gente usa, antigamente, a gente só publicava em artigo científico. Hoje, quando a gente publica no artigo científico, a gente escreve um blog de ciências, a gente vai no Twitter, Instagram, Facebook e coisas assim. A gente até ganhou um prêmio de mídia sobre os nossos blogs e nesse contexto todo de difusão de conhecimento tem as nossas atividades da Wikipédia. E, como eu falei, hoje em dia isso está tendo um reconhecimento acadêmico. No passado, as revistas científicas avaliavam o impacto pelo famoso fator de impacto, mas reconhecem que é uma métrica muito limitada. Hoje em dia tem métricas novas, como o exemplo que eu dei aqui da Outmetric, que dá valor a uma série, a penetração da sua ciência em várias plataformas da mídia social. Então, quer dizer, a Wikipédia é uma delas, que conta ponto nesse Outmetric. Então, quer dizer, há um reconhecimento também acadêmico por essas atividades. Bom, então, inicialmente, eu fiquei muito entusiasmada, que legal, vamos fazer coisas com a Wikipédia, mas no segundo, o primeiro momento, ai, que legal, no segundo momento, ai, meu Deus, tem tanta coisa para fazer, como é que nós vamos fazer isso? Então, nós estamos desenvolvendo, e cada instituto dessas colaborações que eu mencionei tem a sua estratégia. A nossa, que está sendo desenvolvida, tem vários componentes, uma delas é que, desde 2010, o NIOSH contrata Wikimedistas em residência. O que essas pessoas fazem? Inicialmente, eles melhoravam diretamente os artigos da Wikipédia sobre tópicos de saúde ocupacional e segurança, era uma decisão que era só do diretor do NIOSH, ele que escolhia que temas para o Wikimedista escrever e tal. Mas logo percebeu que não ia dar conta, né, então eles começaram a contribuir para um planejamento estratégico, o que mais que a gente pode fazer? Então, eles começaram a coordenar com pesquisadores como eu, eu sou pesquisadora da área de saúde auditiva, como vocês já devem, já foi mencionado, e eles começaram a treinar a gente e também trocar ideias de que mais a gente poderia fazer juntos, né. e um dos nossos Wikimedistas também desenvolveu um Wikiproject Occupational Safety and Health, que são grupos, Wikiprojects são grupos de editores da Wikipédia que tem um interesse em comum, é como que uma plataforma para trocar ideia e fazer também o planejamento estratégico do desenvolvimento daquela área, né. Bom, essa história rapidinho que eu contei para vocês da nossa estratégia do NIOSHI foi descrita nesse blog de ciências em que a gente explica que fizemos A, B, C e D. Uma das coisas que nós fizemos é criar algumas verbetes da Wikipédia de excelente qualidade, verbetes enormes, esse é um exemplo aqui, então, algumas das pessoas do NIOSHI começaram a criar esse verbete e realmente fizeram que ele fosse de muito boa qualidade. Agora, essa é uma das alternativas. Uma outra maneira de contribuir é na sala de aula. Nós temos vários dos meus colegas dão aula na universidade, vários deles, a gente tem várias parcerias para pesquisa, né, então, a gente convidou muito desses nossos parceiros para usar a plataforma da Wikiducation, Wikidu, em que eles montam um dashboard e você pode, você tem também um, pode fazer um programa do que você quer que seus alunos façam a cada semana, decidir o nível de envolvimento que você quer que seus alunos tenham, basicamente você é uma das coisas que conta para a nota dos alunos que eles melhorem uma página da Wikipédia, né. E a gente tem um blog contando também essa experiência, dando alguns dos resultados, né. A gente, as parcerias que nós fizemos são na área de saúde ocupacional, epidemiologia, o ambiente de trabalho, né, e muita coisa em relação à perda de audição com várias universidades, né. A primeira, a gente foi aqui com a Universidade de Cincinnati, que é local, foi um tremendo sucesso, e a cada desses, a cada um desses sucessos a gente consegue atrair mais gente, né. E uma das reações que realmente ajudou muito a nossa, essa abordagem, foi que a parceria com a Harvard, porque no começo havia muito escepticismo, né, fazer coisa com a Wikipédia, mas quando a gente usou essa plataforma num curso da saúde pública da Harvard, e eu tive uma reação que na cerimônia de formatura da turma de pós-graduação da Harvard, a diretora da escola falou que mencionou a classe, falou que essa foi uma das classes que realmente estava preparando os alunos a lidar com o mundo real e ter um impacto real da melhor maneira possível que é através da Wikipédia. Bom, depois disso, ficou muito mais fácil recrutar parceiros para nossas atividades da Wikipédia, né, foi muito legal. Outra, uma coisa muito legal que também atrai participação é que você, tudo, não há segredos, né, tudo que você faz ficar registrado, mesmo que você esquece, ah, quando é que foi que eu fiz aquilo, tá tudo lá, então, esse é o resumo, se você vai na plataforma da Wikipédia e você clica no seu nome de usuário, você tem todas as suas atividades quando e que elas foram desenvolvidas e o impacto, né, que, aliás, é a mesma, você tem a mesma coisa quando você vai no dashboard, o outreach dashboard, que também mantém, é lógico, dependendo do seu número de usuário, muita gente tem mais do que um, dependendo da atividade que ele está desenvolvendo, mas, então, a partir do seu nome de usuário, você consegue manter com detalhes a história de tudo que você fez, né, e é lógico que tudo isso abre as portas para uma série de pesquisas e uma série de estudos e atividades de difusão de conhecimento, né, e o Alexandre pode falar mais sobre isso. Então, outra das maneiras, então, a gente teria, a gente, contando as maneiras de, que a gente contribui para a Wikipédia, um, nós pesquisadores fazemos as edições, a outra, a gente faz parceria na sala de aula, a outra, a gente organiza eventos. por exemplo, no dia da nanotecnologia, a gente fez uma, um encontro aberto no nosso campus, em que a gente convidou Wikimedistas para virem conhecer os experts e passarem o dia melhorando algumas páginas da, da Wikipédia. e, isso não são encontros pequenos, 10, 20 pessoas, muito, assim, muito à vontade e, mas você, como com tudo, você pode medir o resultado dessa atividade, né. É lógico que eu sempre, desde que, apesar de eu estar muitos anos fora do Brasil, eu sempre tive alguma colaboração acontecendo com o Brasil e, em 2018, eu acredito, foi, quando eu fui convidada para um evento da USP, nós fizemos uma editatón sobre atividade de saúde em português, foi quando eu tive a grande sorte de conhecer o João, que trouxe o apoio do Wikimovimento Brasil e conhecer o Alexandre também, né, então a gente passou também uma tarde editando algumas das páginas. isso atraiu o interesse das professoras da pós-graduação e elas desenvolveram outras atividades a partir daí, com alunos da pós-graduação em fonodiologia. Então, a gente começou com eventos pequenos, muitas vezes fazendo uma workshop num congresso ou então fazendo uma open house, mas daí uma das nossas parcerias é com a Organização Mundial de Saúde. Eles têm uma campanha de difusão de conhecimento que é chamada Dia Mundial da Audição. Aliás, essa página da Wikipédia foi criada aqui pela Fernanda Zucchi. Obrigada, Fernanda, está precisando atualizar. E em difusão de conhecimento a gente fez então a proposta. Vamos fazer então uma campanha global pela Wikipédia? E nós criamos essa plataforma, Wiki for World Hearing Day de 2019. A plataforma ficou aberta dois meses, né? Foi traduzida para várias línguas em que as pessoas eram convidadas a melhorar as páginas ou criar páginas novas relacionadas à audição durante essa campanha, né? E deu muita sorte porque o primeiro parceiro que nós conseguimos foi a Organização Mundial da Saúde e a partir daí foi muito fácil atrair outros parceiros como o Instituto o NIOSH francês e algumas atividades e algumas associações profissionais em audiologia, em acústica e outros grupos assim, né? E daí a gente relatou os resultados também num blog em alguns artigos, né? Também como vocês podem reconhecer aqui é o dashboard que conta quem participou, o que eles fizeram, quantas pessoas leram e tal, né? E a gente relatou a experiência no blog e num artigo junto com a Organização Mundial da Saúde contando o porquê dessa atividade dando um contexto da significância na promoção de saúde. Um dos participantes da campanha de 2019 a Sociedade Americana de Acústica falou, olha mas o ano de 2020 é o ano mundial é o ano do som vamos fazer uma outra campanha? Então nós começamos a campanha pro ano internacional do som e quando a gente monta essa plataforma a gente inclui exemplos de como as pessoas podem participar desde uma participação mínima de só promover o evento né? Mídia social com amigos e entidades de classe ou até sugerir um tópico melhorar o artigo traduzir o artigo e assim por diante em cada um desses links a gente inclui um pequeno tutorial de como a pessoa pode participar né? E tudo e através dessas atividades a gente já elas apresentações em conferências internacionais e nacionais né? E algumas publicações exemplos de pôster um que foi feito no congresso da USP de graduação e um num congresso internacional esses só são alguns exemplos né? houveram outros pôsters contando os resultados da atividade né? E o uso dessa metodologia ativa em situações de ensino né? E nós temos também alguns artigos em andamento esse aqui tem autoria da da Fernanda Zuck que tá aqui na ligação da aluna dela Diana Flor quer dizer participação de três entidades na IOSH a Federal de Santa Catarina e a USP em que ela descreve como foi usada essa ferramenta de atividades da Wikipédia uma nova ferramenta de tecnologia educacional na promoção da saúde auditiva e ela compara então o que o grupo de Santa Catarina contribuiu pra campanha com alguns resultados em relação aos resultados globais aliás uma coisa interessante da Fernanda é que ela quando ela começou as atividades de Wikipédia ela fez um treinamento com uma dos pesquisadores do grupo da Flávia Varela que deu a primeira oficina então é uma comunidade realmente que dá um suporte uns aos outros foi bem legal esse artigo também já está sendo submetido para uma revista e de novo ele deu os resultados da campanha de Mundial da Audição e agora da campanha que ainda está em andamento que é o ano internacional do som com os resultados globais e os resultados na Wikipédia em português uma outra um outro tipo de dado que a gente conseguiu através não só do dashboard mas também com a outra ferramenta que o Alexandre vai contar para vocês comparando o tipo de contribuição de cada autor se a pessoa incluiu referência se melhorou o tipo de edição que ela fez e também permite a comparação de visualizações antes da pessoa melhorar a página e depois da melhoria da página são dados um tipo de um outro exemplo de dados que podem ser trabalhados com as ferramentas da Wikipédia então eu quis eu vou fechar aqui é lógico cada uma dessas páginas como vocês viram tem links a gente poderia trocar ideias sobre elas responder perguntas mas eu achei melhor deixar isso agora para o Alexandre contar essas ferramentas eu só vou então fechar com algumas lições que eu aprendi com todas essas diferentes atividades uma das lições é que o Outreach Dashboard é realmente muito poderoso é importante você se familiarizar com essas e com outras ferramentas pensando educação pesquisa e difusão de conhecimento vai clicando clica aqui clica ali tenta até que vão abrindo muitas fontes de dados e pense em diferentes maneiras de contribuir e envolver a sua comunidade principalmente alunos e estagiários não pense que você precisa fazer tudo sozinho aliás por isso que eu pus essa figura a Wikipédia não é para ninguém fazer sozinha a beleza da Wikipédia é a contribuição de uma multidão de voluntários então pense que você pode é como alguns exemplos que eu dei num evento uma coisa pequena informal esses pequenos eventos contribuições eles contam e tem um grande impacto aliás foi uma das coisas que eu aprendi com o grupo Wikidio não exigir que os alunos façam grandes páginas em páginas enormes páginas em páginas de trabalho não pequenas contribuições mas cuidadosas três parágrafos que realmente resumam a literatura de uma maneira fácil de ser entendida com várias referências são contribuições de qualidade você não precisa de contribuições enormes você não precisa escrever o aluno também não precisa escrever tudo que se sabe sobre o tema ele está dando a pequena contribuição dele lá e também quando você organiza um evento pequenos eventos são ótimos porque você realmente tem chance de produzir mais não fique decepcionado se você promove um evento vem cinco pessoas e daí são cinco pessoas que estão fazendo a sua contribuição e depois quando você deu o resultado são resultados enormes e um dos motos da Wikipédia seja audaz não tenha medo de quebrar o Wikipédia tem muita gente olhando não vai deixar você quebrar nada e realmente é uma comunidade muito muito que recebe muito bem que quer contribuir que quer trocar ideias então não tenha medo de arriscar e tentar diferentes diferentes alternativas e em termos de então vale a pena fazer tudo isso eu acho que vale muito as reações eu mencionei que a diretora da Harvard mencionou as nossas atividades outra reação que a gente teve foi em 2009 a gente ganhou um prêmio de ciências do NAYOSH com a equipe que envolveu a equipe tanto americana como a brasileira incluindo o João a Lili que está na ligação e também um outro pesquisador na África do Sul onde a gente fez um pequeno evento reconhecendo a importância desse mecanismo dessas parcerias para a difusão de conhecimento então há o reconhecimento científico e eu acho que por isso a minha mensagem é que vale a pena investir nesse tipo de atividade eu acho que eu estou no meu tempo então eu agradeço agora e depois é lógico a gente pode continuar conversando Taís muito obrigada pela sua apresentação ela foi ótima tem vários elogios aqui no chat já e tem até algumas perguntas também mas aí agora eu vou então chamar o Alexandre para continuar a apresentação Alexandre você pode compartilhar a sua tela por favor boa tarde de novo a todos boa tarde Giovana Taís primeiramente eu queria agradecer mais uma vez o convite do Movimento Brasil essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre as nossas experiências e o que nós temos tentado desenvolver embora eu tenha assim atuado bastante tempo nos projetos da Wikipédia mas mais recentemente volta da época que eu conheci passei a ter mais contato com a Taís o João e outros colaboradores que eu passei a envolver me envolver um pouco mais também com esse aspecto de participar e de conduzir essas atividades com foco educacional ou seja a utilização da plataforma e dos seus recursos como uma ferramenta de apoio de suporte técnico as atividades de ensino e também de pesquisa e assim contando um pouquinho sobre mim para quem não participou da terceira oficina eu já sou o equinegista há bastante tempo já há mais de 10 anos mas mais recentemente me envolvi com as atividades e assim eu atualmente o curso doutorado no programa que é da área de saúde tecnologia aplicada à saúde e a minha formação é na área de exatas na área de desenvolvimento de sistemas e o bicho chegou hoje tentando complementar essa apresentação maravilhosa da Taís se possível seria assim abordar de uma maneira um pouco mais congruente dentro do possível algumas ferramentas que podem ser utilizadas pelo usuário da plataforma principalmente os professores que estejam inseridos principalmente iniciando nos programas educacionais no programa de pedra na universidade utilizando a plataforma no contexto de disciplinas de graduação pós-graduação ou seja num modelo híbrido preferencialmente ou até mesmo em um modelo totalmente online né à distância então contar um pouquinho de e sugerir né passar algumas dicas para vocês de algumas ferramentas né o dashboard principalmente mas alguns aspectos de algumas outras ferramentas que podem ser utilizadas para aprimorar o desenvolvimento dessas atividades se possível e até mesmo auxiliar no monitoramento de das atividades dos alunos né realizar uma coleta de informações mais adequadas e ter uma visão sobre a efetividade em si dos programas né quando foram essas abordagens né então vou pedir licença para vocês agora vou compartilhar a minha tela né eu vou acredito que seja melhor eu compartilhar a tela toda porque algumas coisas eu vou mostrar né vou abrir o link da ferramenta e fazer alguma demonstração para vocês né só que pediria para que vocês confirmassem se a minha tela está aparecendo corretamente a apresentação alguém poderia confirmar para mim então está aparecendo sim Alexandre tudo certo aqui obrigado Jorana então o título dessa apresentação seria o Autoriz Dashboard e algumas outras ferramentas para o suporte para o programa de educação né e algumas atividades com a Thais Murata que participou da sua oficina também também deixa aqui registrado o agradecimento né e a participação da Lilian também da da Fernanda da Iranda que estava lá e de tantos outros colaboradores que tem participado do nosso grupo de pesquisas né não vou conseguir citar todos agora como a Thais mencionou essas são muitas pessoas né que tem se envolvido né e infelizmente cada vez mais pessoas tem demonstrado interesse é só um minutinho vou fechar minha câmera para facilitar um pouco mais então essas ferramentas de maneira geral elas podem ser utilizadas em todas as plataformas todos os sites todos os projetos como a gente assim denomina na fundação embora muitas vezes o foco das atividades de ensino acabam acabem recaindo mais sobre a Wikipedia mas existem grandes possibilidades de utilizar tanto no mix claro como no mix source né tem alguns projetos inclusive ou até mesmo commons Wikidata principalmente também então aqui abordando inicialmente o dashboard né o dashboard é uma plataforma que é considerada muito muito cloud services e que ela primariamente foi desenvolvida com o objetivo de oferecer um suporte né a todos os programas que estejam ocorrendo sejam campanhas maiores né sejam programas específicos ou mesmo campanhas cursos específicos ou campanhas maiores mais conglobantes então a interface do dashboard que está sempre associada a um programa de educação o objetivo principal é o João mencionou que o som está ruim melhorou agora João alguém pode confirmar por favor vocês estão conseguindo ouvir normalmente eu estou escutando eu estou ouvindo bem Alexandre eu também estou ouvindo pode continuar vou aproximar um pouco mais o que eu acho que deve facilitar então o dashboard para cada programa ou para cada campanha ele oferece um conjunto de ferramentas que facilitam tanto o monitoramento da atividade seja esta em uma plataforma específica ou seja um dos sites seja um dos sites da Wikipédia do projeto ou até mais de uma versão idiomática daquele determinado projeto então assim é possível a gente realizar monitoramento em vários projetos como vocês podem ver aqui a campanha que a Thais citou do ano mundial do ano internacional do sul então existem vários projetos sendo monitorados em português em francês então são várias Wikipédias nas quais a campanha está se eu não me engano são nob no momento esse dashboard é um pouco diferente do outro dashboard que a Thais mencionou mas assim são pequenas diferenças a maioria das dados são os mesmos ele tem uma funcionalidade extra que é o cronograma que permite para o professor conduzir algumas ferramentas alguma estratégia de avaliação de uma maneira cronológica um pouco mais organizada essa ferramenta ainda não está disponível no Outlook de Dashboard assim seria a principal diferença de início a grosso modo e assim a questão do rastramento que eu havia comentado e uma outra possibilidade que o Dashboard oferece é com relação aos editores que a gente consegue atribuir artigos ou sejam eles páginas de testes ou já artigos definitivos para cada um dos editores que se inscreveu em determinada campanha em determinado curso e até mesmo atribuir um revisor se necessário para o trabalho para o verbete que está sendo desenvolvido por aquele usuário ou grupo de usuários a gente consegue também criar definindo a estrutura de grupos também definindo uma página específica ou seja uma página de testes e uma página final e realizando essa atribuição por um por uma por uma lógica de grupos e o mesmo também pode ser feito com relação à revisão dá também para trabalhar com a estratégia de revisão cruzada esse esquema ou ou trabalhar com revisores independentes dos editores por exemplo você pode tratar uma estratégia de trabalhar na graduação com determinados alunos divididos por grupos cada um trabalha na página de teste do seu grupo ou num verbete definitivo no caso dos usuários terem um pouco mais de experiência já partindo direto do domínio principal isso pode ser feito e concomitantemente trabalhando com professores ou adultos de pós-graduação de pesquisadores que fariam o processo de revisão desse trabalho esses artigos que foram atribuídos para o estudante e assim a gente consegue monitorar tanto os envios de multimídia os arquivos que foram carregados no ponto o grupo de local também e também é possível monitorar a atividade quando eu clico na barra atividade tudo aquilo que esses usuários que estão editando no contexto desse programa no qual eles estão inscritos vai ser reportado através dessa ferramenta para mim e isso importa o usuário a quantidade de partes que ele adicionou a data horária da revisão então a gente tem um controle histórico bastante similar ao que existe em cada página da Wikipedia porém aqui já concentrado num propósito num formato de uma disciplina de uma atividade educacional então se eu clico aqui nesse botão por exemplo eu já consigo ver essas alterações com destaque para aquilo que aquele determinado funcionário fez na plataforma e também nessa parte dos artigos que foram atribuídos especificamente eu também consigo verificar as edições específicas desse usuário e se for necessário eu posso clicar para ver essas diferenças esse diferencial de edição na própria plataforma diretamente uma outra possibilidade que a gente tem é o formato dos programas aqui vamos tentar mostrar brevemente para vocês aqui vou clicar em editar detalhes então a gente tem alguns formatos específicos como uma edita tona um curso genérico ou um artigo um programa focado no desenvolvimento de determinados verbetes então dependendo da sua estratégia ou do contexto da disciplina que vocês forem utilizar existe a possibilidade de ao criar essa de ao criar o ambiente no dashboard para esse curso vocês escolherem entre esses formatos e dependendo do formato que for escolhido por padrão ele vai habilitar ou desabilitar algum parâmetro de monitoramento por exemplo um programa focado em artigo algumas as questões elas ficam mais privadas e a medida que eu altero essas atribuições isso aconteceria no momento da criação do programa isso aconteceria vou fazer até um exemplo para vocês aqui como se eu estivesse criando um programa pode ser alguns de vocês ainda não tem oportunidade de trabalhar na plataforma então vou tentar começar do zero se a conexão aqui ajudar a internet está um pouco lenta vocês estão conseguindo o meu e-bem? alguém pode confirmar por favor? eu continuo te ouvindo de forma excelente aqui obrigado então agora a internet estabilizou aqui o João disse que não está ouvindo talvez será que o seu microfone ou o seu alto-falante não está um pouco baixo o João no som talvez porque aqui o meu microfone está no máximo e a qualidade aqui que eu estou monitorando no streaming também aparece para mim aparece a qualidade está boa então eu não sei talvez que possa ser algum problema na sua recepção talvez eu vou tentar criar um programa então você pode localizar o programa através desses três botões começando do começo entre aspas criar um programa independente vou tentar ingressar então aqui eu vou criar um programa independente vou criar um novo programa não vou clonar e aqui ele mostra aquelas três opções que eu havia comentado então seria mais para mostrar isso programa básico ele registra todas as edições de artigos páginas do espaço nominal feitas por todos os participantes e também se as questões se a questão das edições automáticas elas estiverem ativadas elas também serão monitoradas ou também a gente tem uma área de edição que ela registra ela tem um pouco mais abrangente foi uma diferença que ela não por uma configuração padrão dela que mesmo em cada um desses formatos a gente consegue depois mudar os parâmetros nesse padrão esse aqui não monitoriza edições automáticas que seriam edições não feitas diretamente por alguma ferramenta automatizada ou sim automatizada o bot ou o AWP ou alguma ferramenta desse tipo e o programa é esse corpo de artigos que esse é o mais restritivo e muitas vezes acaba sendo mais adequado em razão de algumas configurações para atividades que sejam centradas em disciplina como a Thais aí é comentado então aqui a gente tem possibilidade de escolher um programa de instituição adicionar quantas wicks a gente quer monitorizar criar uma definição para o programa então aqui eu vou criar um programa de teste instituição da USP teste da USP depois eu excluo esse programa também eu posso ter a opção de deixar no privado visível apenas para os facilitadores ou posso deixar ele público que é o que a gente costuma fazer vou criar uma descrição aqui vou inserir um no início para a atividade vou colocar no período final no caso para monitorização o que é diferente do período da atividade a monitorização ela pode coincidir ou não com o termo de atividade dependendo da tua estratégia pessoa nessa disciplina e aqui eu clico em criar um programa perfeito então se eu acessar aqui aquilo que vai comentar aqui com vocês quando eu seleciono esse tipo eu vejo que o programa ele não tem o programa ativado então a gente pode atividades semana a semana tempo de bolsa de formação mas eu posso alterar isso perdão o modo está um pouco complicado aqui e também o voluntário online ativado ele permite a participação de outros editores como voluntário o padrão isso fica desativado mas eu posso ativar também então esse é um formato mais específico para atividades de no contexto de disciplinas e as demais ferramentas como eu havia comentado aqui eu vou abrir o programa que já entra a volta a trabalhar que vocês têm visão melhor nesse aqui no caso do programa da Fernanda que eles trabalharam então a gente consegue sim ver todos os scores né as visitas os caracteres adicionados aqui nos ativos posso filtrar por novos e existentes ou posso escolher por visualizar apenas aqueles que foram criados ou aqueles que foram melhorados no caso seria a escolha pelos existentes certo e eu posso fazer essa alteração inclusive para filtragem de dados né para a intenção desses dados de utilização como a Thais mostrou em diversos gráficos para vocês para avaliar o resultado sobre diversos prismos que foi feito aqui a gente tem algo que é baseado um indicador que é baseado no score que utiliza o ORS que isso não está plenamente implementado no Wikipedia português mas em outros projetos como a Wikipedia anglófona esses assessments que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês eles funcionam bem e eles trabalham com esse aspecto de qualidade e relevância dos artigos principalmente dos artigos existentes utilizando alguns mecanismos de aprendizagem de máquina de maneira sem automatizada esse é um indicador importante também tem uma pergunta aqui no chat depois de teatro eu não consigo pagar estou pensando em começar a monitorar apenas o artigo em razão de pesquisa sim, não teria problema Felipe mas assim você pode inclusive nesse caso você não consiga pagar por alguma restrição você pode remover depois os editores caso você crie um programa e insira alguns alunos depois você precisa por algum motivo remover algum aluno por algum problema e desligar alguns alunos isso pode ser feito não tem problema você pode utilizar esse botão de nave editores e aqui você consegue gerenciar os seus usuários a partir daqui se você pode remover editores você consegue fazer uma busca tem até uma questão do localizador de artigos que eu vou comentar mais pra frente que também utiliza aquela ferramenta que pode ser bastante útil e aqui você também pode atribuir alguns exercícios que usam como um selecionou essa atribuição também pode ser feita por aqui e assim agora voltando um pouquinho na apresentação eu vou comentar só um pouquinho pra não misturar o tempo sobre algumas outras ferramentas que estão estudadas no Wikimedia CloudSurf pra quem não conhece isso é um ecossistema uma estrutura que ela provê ferramentas serviços e suporte pra que os desenvolvedores sejam pode ser desenvolvedores voluntários ou membros da staff da organização eles possam criar e disponibilizar leitas e serviços para o suporte para o suporte técnico e obtenção de dados análises estatísticas informações adicionais controles e diversas operações bases de dados que existe um grande eletro de possibilidade que a gente tem nesse progresso então basicamente o CloudService é dividido entre três tipos de hospedagens né platform as a service onde tem o Ford que eu vou comentar daqui a pouco que hospeda principalmente a maior parte das ferramentas de interesse da comunidade né principalmente dos usuários professores que estão que estão inseridos no contexto desses programas educacionais que podem ser nutricos para eles né dele traz a service que é uma hospedagem que tem alguns serviços como dos DB a query que é bastante utilizada né e é Dumps que nesse caso ele é mais utilizado trabalha trabalha-se um pouco com a questão de uma maneira simples assim com a questão de operações de bases de dados e é voltado um pouco mais para desenvolvedores para quem precisa obter algumas informações mais técnicas né e o Cloud VPS que também hospeda alguns serviços que é uma coleção que tem uma paletânea inclusive de réplicas da base de dados né query também alguns serviços que rodam pertinente então falando de um ambiente de hospedagem que a gente tem essas aplicações serviços e muitos que a gente são essas ferramentas né que são acessíveis a todos que podem ser hospedados para análise de dados alguns inclusive eles são disponibilizados até mesmo por essa aba de preferências né de usuários se você for aqui na sua página de usuário né não sei se todos estão vendo aqui você clicar nessa aba de preferências e depois acessar os guests muitos podem ser ativados alguns podem ser ativados inclusive por aqui né por esse atar em geral como eu comentei muitas ferramentas de utilidade para a comunidade que permite automatizar algumas tarefas visualizar dados que podem ser usados para uma triagem e até mesmo obtenção validação de resultados desses programas certificacionais a instalação de metodados né então aqui eu deixo um link né onde existe a coletânea de todas as ferramentas que estão hospedadas no do forje né não são todas que se encontram operacionais no momento né e a maioria não é voltada para esse propósito que a gente está discutindo no contexto dessa oficina seria obter um propósito ou um objetivo educacional mas algumas que eu vou citar agora podem ser podem ser de serventina de grande valia nesse aspecto então alguns inteiros gadgets podem ser ativados pelo menos de preferências né vou mostrar agora para vocês né me trazendo um botão de preferências e acessando aqui essa aba né então aí a gente tem ferramentas de categorização ferramentas que é enorme o aspecto editorial que permitem a gente visualizar e acessar determinadas páginas né oferecem real as prevenidas as informações o link search é uma ferramenta que permite que você pesquise por links externo no contexto da Wikipedia então eu vou ficar aqui ele vai abrir a página para mim então eu posso me seguir um link externo aqui e ele vai retornar para mim dentro da cidade de pesquisa quais as páginas né isso é feito bem tratado em cada um dos projetos individualmente com esses links que estão utilizando esse critério de ocorrências então aqui já me mostrou a ocorrência das hiperligações através dessa pesquisa por ligações externas isso pode ser bastante útil para você verificar a ocorrência de certas ligações externas determinadas páginas que o seu grupo de usuários esteja trabalhando né uma outra ferramenta também né que é que funciona de maneira circular né essa external URL que eu vou clicar aqui também né só visualizou para vocês e faz algo semelhante só que aqui você consegue trabalhar de uma maneira um pouco mais genérica porque você consegue escolher primeiramente o projeto então eu posso fazer a busca diretamente por essa interface sem precisar ficar alternando entre os sites né o acesso ao Equipédia em espanhol depois ao Equipédia em holandês e depois ao Equipédia em português então eu consigo inserir essas informações esses projetos aqui né posso fazer a pesquisa por mais de um item que eu sigo nessa para fígulas e aí eu posso fazer a busca aqui de uma maneira um pouco mais generalizada e ele mostra dividido por ocorrências né e por projeto com mais no território da ocorrência quais são todas as páginas que eu espero nessa ligação e eu tenho page views né que é uma que a Thais mencionou um pouco atrás na apresentação dela naqueles slides em que ela mostrava a ocorrência de visualizações anteriormente e posteriormente o estágio das intervenções que aquele grupo realizou né então pelo page views a gente consegue realizar tanto uma comparação temporal e também aqui um exemplo que eu mostro para vocês né uma busca sobre esse tema que estava ocorrendo grande essa dissimulação de informações expostas no ano passado né sobre esse tema principalmente nas redes sociais e assim em comparação aquilo que a gente visualizava na Wikipédia ou seja o Google Trends né e as visualizações elas meio que coincidiam né as visualizações da Wikipédia que a gente pôde ver através dessa ferramenta com aquilo que estava acontecendo com as tendências das buscas orgânicas online fora a plataforma e também a gente pode utilizar o page view para fazer comparações né entre mais de uma plataforma ao mesmo tempo isso pode ser utilizado aqui especificamente foi aquela que a Thais utilizou né que faz parte também do page view que a gente pode utilizar realizar uma busca numa página específica né eu posso fazer uma busca por aqui e eu posso fazer uma filtragem e eu posso ir fazendo isso por projeto para comparar de que maneira isso se compara né tanto nos termos numéricos ou gráficos com a porcentagem global de acessos e visualizações que a gente teve e também a gente pode ter o acesso pelas páginas mais vistas né no conjunto de páginas que o grupo esteja trabalhando né de usuários inseridos no contexto da disciplina pós-se estar trabalhando interessante também essas visitas em massa que aqui a gente consegue fazer uma busca por categoria então vamos supor que no caso do grupo da Fernanda eles trabalhavam por categoria de acústica né na Wikipedia em inglês e a gente consegue verificar como é isso eu teria que inserir o nome da categoria já com a URL do projeto né como que esse impacto de fato ocorreu porque ele vai gerar uma relação de todas as páginas que supostamente teriam sido trabalhadas aí eu posso obter esses dados individualizados e utilizar outros parâmetros da própria plataforma do PageViews né como por exemplo filtrando cada uma dessas desses dados né dessas páginas em visitas por idioma depois em visitas de registros momentos em visualizações de usuário aí eu consigo ter a métrica mas porém no contexto de uma categoria também não apenas no contexto projeto barra global né dá pra fazer isso também pessoal se alguém tiver alguma dúvida ou quiser interromper pode perguntar tá a apresentação não vai entrar mais muito tô quase finalizando mas caso alguém queira fazer alguma pergunta fique à vontade Alexandre sou eu eu tenho uma uma coisa que foi bem legal que você mostrou pra pra Diana foi quando a pessoa pode ver o tipo de contribuições que ela fez isso isso eu vou abordar logo isso dá pra gente fazer que o próprio usuário consegue obter as informações sobre ele de uma maneira mais simples inclusive ela tá integrada a própria interface dos projetos não é necessário acessar por uma URL a parte mas aqui abordando especificamente a apresentação que você fez nesse slide aqui estariam aquele exemplo que eu mencionei na visualização numa plataforma e até aqui até aqui perto isso corresponde a visualização o número de visualizações o número de views em comparação ao global ou seja todos os projetos com relação ao projeto no qual foi ocorrida a intervenção ou nos projetos nos quais ocorreram a intervenção no caso de mais de outro projeto então aqui a gente tinha essa informação esses seis eles haviam sido editados e o objetivo o nosso objetivo na época foi se comparar percentualmente o quanto isso qual foi o aumento no período naquele idioma em que ocorreu em que ocorreram as intervenções em comparação ao mesmo verbete em outros idiomas nos quais não ocorreram as intervenções nos quais não ocorreram as atividades então a gente consegue traçar uma métrica verificar o quanto isso pode ter corroborado para esse aumento expressivo nas visualizações determinados projetos nos quais os grupos os usuários que os estudantes trabalharam em comparação daqueles que eles não trabalharam e aqui são os resultados da publicação no qual esse estudo estava envolvido e que a Therís havia comentado quando você quiser acessar entra na lida depois fica à vontade e aqui são os outros que eu havia comentado a visualização em massa que também é bastante importante porque a gente consegue filtrar pelas categorias e por ligações internas e subpáginas ou seja tudo que existe dentro daquelas categorias e também pode inclusive fazer o download desses gráficos para utilizar os artigos os artigos científicos eu vou mencionando aqui então vamos supor aqui que eu tenho esse projeto então eu consigo fazer essa busca até eu tenho o gráfico também posso traçar esse gráfico posso alterar outras informações como a questão temporal posso alterar os valores modificar o tipo de escala que eu pretendo utilizar no caso a escala algorítica para evidenciar de maneira mais expressiva as alterações e aqui o Xtools que a Thais havia perguntado agora há pouco que a gente consegue obter estatísticas do usuário das contribuições desse usuário e das páginas dele então assim na cada essa própria ferramenta tem de edições do histórico da página a autoria as contribuições globais as páginas criadas as páginas mais editadas pelo determinado usuário né uma edição automática as edições semi-automáticas que foram realizadas então isso aqui é importante porque o professor pode até mesmo utilizar para obter um controle do que o usuário o estudante está fazendo não apenas no dashboard daquela atividade que está desenvolvendo mas se ele está desenvolvendo outros conteúdos além daquilo que foi solicitado ou trabalhado no contexto daquela disciplina né se ele está se envolvendo com outras comunidades de outro projeto se está acontecendo um engajamento ou não desse usuário né então aqui eu vou vir a praja da câmera para vocês para mostrar rapidamente então aqui eu tenho o contador de edições que é o principal e aqui eu até vou pedir licença para Thaís se eu posso fazer isso com o usuário dela Thaís pode ser tem algum problema Thaís Oi meu microfone estava fechado claro certo eu acredito que seria um pouco mais rápido então aqui a gente tem algumas informações sobre ela e que a gente consegue ter uma evolução imersal ou mental depende dos filtros que forem aplicados algumas dessas ferramentas do Xtools elas não ficarão disponíveis caso o usuário não tenha habilitado um script local referente àquele site em que nós estamos fazendo a busca mas em geral a maioria delas funciona independente disso então aqui eu não consigo fazer um filtro com o projeto o padrão também mostrar aqueles os usuários tem na área de edições mas eu consigo alterar esses filtros eu consigo ver os níveis de acesso do usuário as edições as páginas mais editadas no caso seriam as estatísticas gerais desse usuário eu posso ver uma contagem mensal e aí também eu consigo verificar por domínio qual se está ocorrendo uma participação maior em página de usuário em domínio de projeto isso indica que possivelmente usuários estão tendo maior engajamento com a comunidade e não se restringindo não se restringindo especificamente a determinados tópicos do domínio principal de conteúdo que eram objetivos daquele contexto educacional então isso a gente consegue verificar através das informações obtidas por essa referência então aqui a contagem mensal algumas dessas dependem da habilitação de alguns scripts deixa eu só mostrar mais algumas aqui para vocês então aqui a gente consegue ver por página então por exemplo eu posso pesquisar aqui a página de acústica posso fazer a pesquisa na Wikipédia em inglês eu consigo ver quais foram os principais Oi Giovana desculpa só para te avisar que só temos mais alguns minutinhos para apresentação para deixar Obrigado eu acabei de visualizar no chat obrigado eu já estou finalizando aqui só tem mais umas duas ou três ferramentas que eu vou abordar brevemente mas eu já estou finalizando pode ficar tranquilo Beleza obrigada aqui então temos a questão da autoria então para mostrar quais foram os usuários que tiveram a maior participação no desenvolvimento de conta daquele determinado conteúdo e eu nisso posso ver uma linguagem uma língua num idioma específico ou posso ver em todos os idiomas aqui no caso da contribuição dos principais colaboradores em termos de caracteres adicionados e de edições aqui o histórico da página essa explicatória que eu acabei de comentar com vocês páginas criadas por usuário eu consigo verificar através da ferramenta também edições por categorias e outras informações que são mais específicas para administradores que não interessam para este contexto para este contexto aqui no centro a última a gente consegue ter uma visualização mais genérica das atribuições da conta de um usuário por exemplo aqui a conta do país então a gente consegue ver o projeto a data em que o usuário se começou naquele projeto número de edições que ele tem isso de uma maneira mais tabulada os níveis de acesso a nível de edições globais isso pode ser importante porque essas métricas também não aparecem no dashboard porque são coisas que extrapolam o problema de o curso em si que o dashboard foi criado com esse propósito específico aqui também a gente tem uma outra ferramenta que a gente consegue ter esse resultado porém de uma maneira de uma ordenação cromológica mais específica então vou mostrar aqui para vocês posso ter as edições do usuário e aqui eu posso ter um perfil por projeto por data e eu consigo também ou restringir essa data específica dentro de um intervalo ou entrar com uma data específica então aqui eu consigo ir clicando nesses botões de diferencial de edição eu consigo acompanhar então eu tenho uma visão extra além das páginas que estão sendo monitoradas eu consigo saber algumas outras coisas porque muitas vezes eu inserir tudo aquele monitoramento do dashboard pode comprometer de certa forma as estatísticas da campanha mas ao mesmo tempo eu posso querer obter informações específicas de um determinado usuário naquele contexto então essa ferramenta pode ser utilizada para isso a atividade cross-week ela é até um pouco mais ela oferece um retorno similar porém com ênfase ao nível de atividade então ela mostra um status com indicação visual na situação informática de atividade mais recente atividade que foi feita a determinado tempo e os projetos os quais o determinado usuário que está inserido em determinado grupo poderia já ser considerado inativo e isso tanto pelos logs ou seja ações que o usuário faz mas não necessariamente estão relacionadas à edição e também por as ações editoriais então ele mostra esses dois parâmetros para mim dentro dos quais ele considera a atividade a semi-atividade ou a inatividade daquele usuário o stalker também ele oferece um retorno gráfico são as mesmas informações que a gente tem com o cross-week activity porém de uma forma visual e a gente consegue filtrar ter um retorno da participação do usuário por idioma então ele junta todos os projetos que são determinado idioma independente do tipo do projeto ou seja independente se é wikipédia se é wikipédia se é wikiversity e monta esse gráfico com base nas adições do usuário também e se tem alguma restrição editorial naquele projeto porque às vezes é importante saber se o professor tem esse controle se o usuário dele de repente o estudante dele foi bloqueado em algum outro projeto ou mesmo um projeto em atividade para acontecer então ele consegue visualizar por aqui também se ele ocorre alguma violação muitas dessas coisas nessas situações não são localizáveis pelo dashboard aqui o geosearch ele também oferece um retorno similar só localizar aqui que eu já deixei aberto essas ferramentas demoram um pouquinho para carregar acho que eu não vou localizar essa aqui não carregou mas assim é bastante sim carregou então eu tenho retornos bastante similares que é oferecido pelas demais porém com um foco específico na busca eu consigo realizar uma busca por expressões regulares e também caso o usuário tenha esquecido do nome de usuário dele para informar o professor não se lembre para estudar a campanha mas ele lembra que havia algum tema no nome de usuário que por aqui consegue fazer essa busca utilizando caracteres especiais ou expressões regulares para conseguir encontrar esse usuário e verificar as edições em todos os projetos existentes também aqui ele realiza o mesmo procedimento mas voltado específicamente as edições que o usuário realizou dentro do contexto de categorias categorias de conteúdo e aqui eu vou comentar é a última muito necessidade eu vou comentar brevemente sobre o ORS que é o Objective Revisão Evaluation Service que ele funciona como aprendizagem de cláter diversos serviços utilizam essa tecnologia esse recurso que roda no back-end não é acessível diretamente para quem vai trabalhar com a ferramenta mas assim o localizador de artigos o Parcs Constrainder do próprio Dashboard utiliza essa tecnologia e a gente consegue fazer a busca para encontrar ou descobrir arquivos para trabalhar então ele vai utilizar com referência as suas contribuições e possíveis contribuições dos usuários da campanha para conseguir encontrar artigos ou sugerir artigos que você pode trabalhar então essa ferramenta aqui é bastante interessante porque ela trabalha consegue trabalhar com um certo número de personalização e com foco no usuário e aqui são os quatro são esses acessos que trabalham com a qualidade do seu artigo que podem ser utilizados no caso da Wikipedia e isso integralmente ativado no caso da Wikipedia em inglês que é um dos exemplos mais relevantes a gente consegue utilizar esse recurso para filtrar artigos por biblioteiros como relevância que vai atribuir um score ou critérios como qualidade e também realizar uma como uma tabela combinada de relevância e qualidade como uma sugestão para artigos a serem trabalhados aí um critério como grande relevância e baixa qualidade seria uma boa opção de escolha para quem tem uma estratégia um ciclismo de programa voltado ao aprimoramento de verbetes e essas informações elas ficam disponíveis em geral nos conselhos de microprojetos então quando a gente acessa determinado microprojeto na Wikipedia em inglês vai funcionar melhor a gente sempre vai ter esses assessments essas estatísticas aqui disponíveis e clicando em cada um desses números ele gera a lista para a gente daqueles verbetes que se encontram naquela situação e com a última data em que aquela classificação foi feita ou foi alterada e isso utiliza então essa tecnologia o RS para de maneira semiautomatizada gerar esses scores aqui um exemplo de alguma atividade que foi feita no curso de especialização na USP e na FOB na artesodontologia em que a gente utilizou essa estratégia para trabalhar com verbetes na artesodontologia então nós aplicamos com verbetes classificados como SCUB ou START que tinham alta relevância e para que os alunos pudessem desenvolver esses conteúdos então essas são as aplicações e a disponibilidade depende muito do projeto então aqui nesse link a gente consegue visualizar quais são as disponibilidades dessa ferramenta e da sua integralidade dentro de cada um dos projetos então dependendo de onde você for trabalhar essa estratégia pode ser considerada ou não esse tipo de um dos pontos possíveis de um dos projetos e aqui é uma ferramenta que a gente vem feliz para fazer essa referência muito bem aqui é o buspador que tem uma interface seguiante ou bing então a gente consegue buscar por imagens de uma maneira um pouco mais gráfica sem precisar fazer uma mostrando pontos lógico isso serve apenas para consultas rápidas não substitui a dojade de uma plataforma aqui eu vou deixar o link da campanha mundial do universo do som que a Thaís já comentou quem quiser se inscrever e participar fica aqui novamente o convite e o PR para quem quiser participar da campanha e tiver interesse em contribuir não se restringe especificamente a questões da área de audiologia agora este seria o foco então fica aí com o vídeo e aqui é um panorama atual que a gente tem na Universidade de São Paulo de todas essas campanhas que fazem parte deste programas que estão categorizados dentro do dashboard então pessoal agradeço a atenção de vocês e aí eu fico à disposição para quaisquer dúvidas ou considerações que vocês tenham juntamente com a Thaís Alexandre muito muito obrigada pela sua apresentação mais uma vez segunda apresentação já nas oficinas a sua fala foi extremamente importante para a gente eu acho que a maior dúvida de todos os professores que utilizam as plataformas Wikimedia justamente com as ferramentas que eles podem utilizar na sala de aula para poder organizar as suas próprias atividades essas ferramentas elas acabam não ficando tão claras para a gente até para os próprios usuários que já estão mais acostumados com a plataforma então uma apresentação como essa é assim eu como nessa posição que eu que estou nesse momento eu acho que essa é a maior dúvida que todos os professores têm então uma apresentação como essa acho que deve ter tirado dúvidas de várias pessoas aqui também então eu vou passar agora para as perguntas se for tudo bem para vocês tem primeiro uma pergunta para a Thaís e eu acho que tem outras depois para o Alexandre lá embaixo deixa só alguns segundinhos aqui que meu computador está travando bom a primeira pergunta aqui é do João Alexandre Pechansky que ele pergunta para a Thaís reparei que houve nesses meses uma atuação especialmente ativa desses buquimedistas em residência no NIOSH em artigos relacionados à pandemia do Covid-19 muito desse material acabou traduzindo em vários idiomas incluindo o português houve um programa específico para isso há um balanço desse programa ou ações? É o que eu sugeri você está me ouvindo Giovana? Sim Lógico que a mobilização por causa da pandemia é imensa se você vai no número de artigos eu acho que tem uma coisa de quatro mil artigos ligados ao Covid na Wikipédia existe um projeto para monitoração das atividades existem quer dizer o volume de atividade é imenso e é lógico que no CDC a gente porque muito a gente gerou muito material ligado à pandemia então a gente queria a colocação na Wikipédia e fizemos vários contatos com os projetos externos e também uma programação interna para ver como a gente iria qual seria a estratégia que a gente ia utilizar então porque tem uma coisa uma possibilidade é você ir lá e melhorar uma página sobre o tema acontece que quando existe uma emergência como essa o número de editores é enorme e as páginas principais são super vigiadas então às vezes é difícil você conseguir melhorar uma página numa coisa num tema desse mas tem muitas páginas de temas complementares que você pode colaborar você pode criar links entre as páginas você pode sugerir outros subtópicos então tem muita coisa que você pode fazer além da edição em si então houve essa uma chamada para voluntários no NIOSH para quem queria fazer inclusive isso até gerou uma proposta de de formalizar porque o NIOSH é o instituto do CDC a gente tem a estratégia que eu descrevi o CDC não tem a sua estratégia então a gente criou fez uma proposta para que o CDC formalize uma estratégia para lidar com emergências então tudo isso tudo isso rolando mas é como eu falei às vezes tem muita coisa a ser feita muita página ser traduzida as páginas são muito procuradas eu realmente eu encorajo as pessoas a tentar participar e colaborar inclusive eu não tinha pensado nisso mas eu acho que poderia ser tema de uma outra oficina infelizmente eu acho que a gente ainda vai ter que lidar com a pandemia por muitos meses podia ser uma oficina só dessa inclusive teve o grupo de Nova York fez um evento só sobre a pandemia eu posso depois tentar te mandar Giovana para você incluir por favor eu vou tentar achar isso são dois comentários que eu não fiz na minha apresentação em relação a pesquisa nós pesquisadores professores a gente sempre tem o interesse em saber o que as pessoas querem saber na minha área então por exemplo na campanha do dia mundial da audição a gente viu quais foram os temas mais visualizados em primeiro lugar foi zumbido é lógico perdas de audição tem vários diferentes tipos então houveram várias entradas para as diferentes perdas auditivas mas de qualquer maneira enquanto pesquisador isso me informa olha o público está realmente querendo informação sobre tal tema entendeu esse é uma outra outro dado de pesquisa que você tem qual o interesse do público naquele assunto e a outra coisa em toda a minha experiência de dando aula só com essas atividades da Wikipédia que eu vi aluno fazer mais do que a gente pede a gente pedia para eles fazerem melhor uma página da Wikipédia eles faziam muito mais doavam imagens criavam páginas novas é um grande entusiasmo isso é bem é bem gostoso é uma experiência muito boa de se ter e eu acho que outras pessoas aqui também tem uma questão bastante interessante também eu só desculpa só te interromper mas quando eles percebem que outros membros da comunidade passam a editar aquele conteúdo que eles estão desenvolvendo e a repartida de colaborar a gente percebe que acontece uma motivação maior para eles então é que eles percebem não, de fato eu estou fazendo algo que é real não sou apenas eu no meu grupista trabalhando é algo que vai ficar disponível então aí aumenta essa motivação e eles passam e passa a ocorrer não só o maior interesse da população e aquela atividade mas o engajamento tem de aumentar a partir daí eu não sei se você tem notado mas assim em algumas atividades eu tenho percebido isso também a Lilian acho que pode talvez falar mais sobre isso né Lilian que a coisa está espalhando em Bauru como se fosse um incêndio está pegando fogo a Maria Júlia talvez eu não sei se a Lilian não está mais na ligação as duas estão online mas estão com o microfone fechado mas é realmente está ganhando muita adesão isso realmente o sucesso de cada atividade deixa a coisa mais fácil a gente vê uma adesão maior e mesmo para parcerias no começo quando a gente levantava esse assunto todo mundo achava esquisito agora as pessoas topam na hora onde é que eu assino querem participar acho que é bem legal alguém perguntou sobre alguns dos artigos quando eu dividi o meu arquivo a gente eu incluí uma lista de artigos já publicados e depois um dos gráficos que eu usei foram de artigos que estão indo para a publicação um da Maria Júlia uma revisão integrativa sobre o uso da Wikipédia na universidade e também o da Fernanda contando da participação do grupo dela nas duas campanhas e o da Diana Flor que também está aqui no grupo contando como um estudo de caso das contribuições dela enquanto indivíduo sobre o impacto que elas tiveram pessoal a minha a minha conexão caiu aqui um pouquinho eu acho que eu acabei perdendo um pouco os últimos minutos e aí eu não consegui pegar as últimas perguntas também desculpa Thais você continuou respondendo a questão? ouça pra mim você sabe é um perigo dar um microfone o João acabou de perguntar desse artigo de revisão integrativa Maria Júlia você talvez a gente está finalizando esse artigo ainda a gente precisa finalizar esse mês ainda não sei se a Maria Júlia queria fazer alguma consideração sobre ele mas ele já foi um trabalho de levantamento né que foi feito no período de 2015 a 2019 sobre todas as publicações em saúde envolvendo as principais bases de tratos e utilizando os escritores como critérios de busca então talvez ela não sei se ela ou a Lília gostariam de fazer uma consideração nesse ponto mas o artigo está praticamente pronto para ser submetido Oi gente vocês estão me ouvindo? sim sim eu estou com a internet muito ruim eu não consegui entender a pergunta alguém pode repetir para mim desculpa não Lília nós mencionamos você porque o Alexandre estava dizendo como a adesão uma vez que você faz uma atividade outros professores e alunos se interessam então está aumentando o interesse por atividades da Wikipedia né e eu falei que vocês aí na USP em Bauru tinham esse exemplo né ah sim com certeza nós acho que ainda está finalizando está ruim para vocês ouvirem? não pode falar ainda nós estamos finalizando uma disciplina e e a experiência foi incrível porque os alunos nenhum deles tinham tido a experiência na na Wikipedia e todos eles se envolveram muito com a atividade então a hora que nós fomos ver o resultado final foi isso que a Thais havia comentado eles se dedicam muito mais né do que quando você está numa atividade convencional então eu acho que aguça sim e à medida que você tem essa experiência né outros professores do local passam a se interessar também porque viram que a experiência deu certo os alunos se interessaram então eu acho que foi uma experiência bem interessante interessante e uma das pessoas que estão assistindo agora a live que é a Larissa o trabalho dela é justamente a utilização da Wikipedia como uma ferramenta de metodologia ativa então ela vai entrar com esse projeto deu pra ouvir deu sim uma outra coisa eu acho que os professores que as pessoas que estão participando que estão no mundo acadêmico eles estão sempre pressionados a em relatórios descrever o impacto é muito difícil descrever o impacto então você vai num congresso você publica um artigo e tal como é que você descreve um impacto agora você vai no congresso tinham 300 pessoas tinham mil pessoas um maior sucesso agora você faz uma atividade dessa da Wikipedia e são dezenas de milhares de pessoas que leram aquele sua contribuição e você tem todos esses dados com essas ferramentas que a gente mostrou então você tem resultados concretos públicos que qualquer um pode ir lá no link ver do resultado da sua ação então todo mundo gosta disso também e para os alunos tem o lado de aprender a comunicação da ciência para os seus pais além do além do das situações normais não é verdade perfeito eu acho que é uma experiência extremamente importante e assim eu acho que é a segunda vez que eu utilizo na disciplina e eu estou o retorno que a gente está tendo é muito significativo então eu acho que e é fácil você relatar né o quantas visualizações em cada verbete houveram naquele determinado período de tempo então é isso o registro fica fica fácil da atividade eu gostei muito e os alunos da pós-graduação também tiveram um feedback super positivo e ainda existe aquela questão de os princípios da redação científica serem os mesmos que se aplicam a Wikipédia então por isso que no no contexto como é usado no contexto da pós-graduação além da maior maturidade e de outro que os alunos naturalmente tem existe essa essa experiência que eles já trazem essa bagagem que só corrobora o desenvolvimento da atividade não que em outros contextos isso não não deve não possa ser aplicado mas a gente nesse ponto específico da escrita científica a gente acaba vendo que o interesse e até a adesão acaba sendo maior por conta desse contexto em que esses pesquisadores estão inseridos é isso é extremamente importante Alexandre porque eles não estão acostumados a escrever numa linguagem que a população tenha um entendimento a população em geral então esse exercício eu acho que é muito importante então é claro escrever dentro a partir das evidências científicas mas num formato que a população possa ter acesso e entender o conteúdo esse exercício é fundamental porque eles serão profissionais são profissionais que se comunicam com a comunidade desde um simples relatório de um resultado de teste eles tem que aprender a falar com a população de uma forma mais simples e muitas vezes durante a graduação você não exercita essa habilidade então eu acho que isso é fundamental uma das coisas interessantes num dos cursos que eu participei aqui um dos alunos uma dos alunos era uma médica e ela nossa ela adorou ela adorou esse trabalho com a wikipedia porque ela falou agora meus pacientes ele vem pra consulta com a página da wikipedia agora eu vou lá na wikipedia pôr o que eu quero que eles leiam muito engraçado ela adorou ficou muito feliz o João levantou um problema das medidas autométricas que não computam os dados da referência que não seja wikipedia em inglês é eu não sabia disso João realmente eu não eu não tenho ideia eu acho que as autométricas eu não sei da metodologia dela e se outras que são várias métricas eu mostrei o exemplo de um autométricas tem outras também as revistas científicas estão criando muitas vezes utilizando diferentes sistemas então eu não sei se isso é universalmente nenhum deles tem mantenha o rastreamento em outras wikipédias ou não mas é um ponto importante é é é é é na verdade nas próximas atividades a gente trabalhar mesmo um pouco mais na wikipédi em inglês então talvez isso não seja um problema especificamente no que se refere aos dados nesses pontos precisam pessoal eu acho que começou uma discussão muito boa aqui que daria acho que várias horas de conversa eu queria então na verdade como a gente já está passando um pouquinho do tempo eu precisava encerrar a oficina se alguém quiser fazer algum último comentário esse é o momento porque então a gente vai encerrar é bom eu queria assim agradecer vocês toparem fazer essa apresentação em conjunto com a gente é vocês dois Thais e Alexandre foram desde o começo que a gente começou a organizar essas oficinas sempre foram muito presentes com o nosso grupo dando dicas dando ideias e essa apresentação também foi uma forma de agradecer todo esse todo esse trabalho voluntário que vocês fizeram com a gente nesse sentido então muito obrigada pelas falas elas foram excelentes eu acho que não falo só por mim acho que todo mundo aqui nos comentários elogiaram bastante a apresentação de vocês e é isso muito obrigada só lembrando que esse ano a gente ainda tem duas oficinas uma em novembro no dia 18 e uma em dezembro no dia 16 e aí em 2021 a gente volta somente quando no caso no Brasil o calendário letivo das faculdades das universidades das escolas voltarem então provavelmente em março a gente vai voltar com as oficinas novamente beleza gente muito obrigada pela presença de todos e é isso obrigada Giovana João parabéns pelo trabalho maravilhoso agradeço a todo mundo que tem ajudado e eu acabei de colocar achei o link do simpósio sobre covid de nova york acabei de passar para a equipe e a gente continua conversando parabéns mesmo obrigada obrigado Giovana obrigado Thaís e a todos que participaram da oficina e qualquer coisa a gente fica à disposição beleza obrigado novamente obrigada gente até mais até a próxima semana até mais tchau tchau